Simpatia de Santo Antônio para reatar um romance, uma parceria, uma amizade, uma relação de trabalho. Olha, essa é uma simpatia muito legal com Santo Antônio. Santo Antônio tem uma história muito incrível comigo. Eu tenho, desde que era pequeno, minha mãe era muito devota de Santo Antônio. Então, chegando o dia de Santo Antônio, começavam as trezenas, as novenas, as promessas. E eu e ele, a gente se dava legal. Tudo que eu pedia acontecia, era muito louco. Até que um dia eu ia fazer uma prova de latim e falei tanto para ele. Ai, Santo Antônio, trulô. Bom, fui reprovado. Cheguei em casa muito bravo com esse Santo Antônio. E joguei ele no chão. Mas, me arrependi. Colei a cabecinha dele como está. E ficou marcado, por resto da minha vida, o ensinamento. Para eu moderar o meu ímpeto. Para não ser tão violento. Para ter condensidência com o Santinho. E aí, na segunda época, que a gente usa a prova outra vez, passei em latim. Então, já tinha, me desculpa, já tinha colado a cabeça dele de novo. Mas Santo Antônio é muito legal, porque ele realmente faz coisas incríveis. E essa nossa simpatia são coisas importantes para nós. Fala do nosso coração, das coisas que cantam em nosso interior. Às vezes, temos uma saudade incrível de alguém que se foi magoado. Às vezes, por um mal entendido, uma amizade se desfaz. E esta simpatia ajuda muito. E é muito fácil. Você vai precisar de uma caixinha de presente. Isso é bonitinho. Foi a Azelinda que pintou. E você vai colocar dentro da caixinha duas pedras de quartzo rosa. Eu não estou com a pedra de quartzo rosa, estou com uma bola de quartzo rosa. Mas é isso aqui. É baratinho. Você coloca duas. Enche a caixa de açúcar. Fecha. Pega uma vela branca. Coloca diante de si. Acende a vela. Embrulha esta caixa com um papel de presente que você ache muito bonito. Como se você fosse dar mesmo um presente para uma pessoa. E passe uma fita rosa em volta da caixa. Fechando a tampa. Deixando ela fechada. Nessa fita está o nome seu e da pessoa com quem você quer reatar. Isso deve ser feito em uma lua crescente. De preferência, no começo da lua crescente. Ai, Arsênio, meu Deus, eu tenho pressa. Faz já e pensa que é a lua crescente. Dá sete dias. Onde você vai deixar essa caixa? Você vai deixar essa caixa embrulhadinha, com a aliftinha escondida para que ninguém mexa. Passados sete dias, você abre a caixa, tira as duas pedras, vai carregar essas pedras consigo. Na hora que você abrir a caixa, você faça a seguinte oração. Só que eu vou fazer um parênteses. Porque na simpatia original, isso não consta. É uma coisa minha. Na hora que você for fechar a caixa, que a vela estiver acesa, você faz a oração que faria e fará quando for desembrulhar para tirar as pedras. Vai fazer a oração duas vezes. Na minha versão. Na versão original, era só quando abria a caixa. Então faz duas vezes. E a oração é a seguinte. Santo Antônio, protetor do amor, ajuda-nos a amar com ardor. Guia-nos na busca pela felicidade. E fortalece os nossos laços de fraternidade. Amém. Feita a oração, a segunda. Você tira as pedras, vai levá-las consigo, vai jogar fora tudo. A caixa, o açúcar, o resto da vela, o santinho. Não. Normal. Não é objeto de culto. Quem vai fazer o processo, o gatilho de disparo, são as pedras que estarão no seu bolso. E se de vez em quando você estiver andando, põe a mão no bolso, sente a pedra ou na bolsa, aí você faz oração de novo naquele momento. Eu acho que seria legal fazer essa oração também, quando você levanta e quando você vai dormir. Na hora que você levanta de manhã, pega as duas pedras e faz oração para Santo Antônio. Quando você for dormir, mesma coisa. Segura as pedras. Nesse momento que você está fazendo isso, não pense na briga, no mal-entendido, no afastamento. Pense na união, no amor, nos laços de fraternidade que unem vocês. Espero que você tenha gostado dessa simpatia. Olha, ela é bem forte, funciona mais do que você pensa. Vale a pena tentar. Que a sabedoria de Santo Antônio, que o amor de Santo Antônio, esteja presente na sua vida, hoje e sempre. Nos vemos na nossa próxima simpatia. Até lá, então. Tchau, tchau.